Fala galerinha do meu canal do youtuber, aqui quem tá falando é o Nenepop eu estou aqui com o Peão Porquinho, ele que é daqui de terra rica ele já ganhou duas caminhonetes, 62 motos o que mais Porquinho? 5 carros e ontem ele teve a multaria dele, foi a última né? a última multaria dele aqui na Expo Terra 2019 e o que você achou da Expo aí, do Rodei? não, parabéns, nota mil nota mil, agora o Boi aposentou e você também aposentou acabou tudo, a novela chegou ao final chegou ao final, ele falando aqui gente, olha de verdade mesmo até me arrepiei, entendeu? porque, olha na vontade de chorar porque, gente, olha foram muito tempo né? que aí, nós vem organizando essa Expo olha porquinho, é emoção eu, o Neto, o Alex, o Vinícius, toda a organização obrigado a todos que presenciaram aqui na Expo Terra e que o ano que vem eu tenha mais e o Porquinho vai estar sempre aí com nós valeu a todos que acompanharam a Expo Terra que o ano que vem seja o ano muito mais melhor esse ano foi fantástico ontem eu vi a multaria dele ontem na hora que falou o Porquinho, a multaria eu estava vendendo a porceu, eu já vim correndo que o meu sonho mesmo, gente, era conhecer ele sempre o Neto falando e eu não tive a oportunidade de tirar uma foto com ele eu gravar com ele, ano passado eu estava na correria e não deu mas ele deu aqui, de mão dada pra mim pra fazer esse vídeo pra vocês é isso aí, Porquinho, muito obrigado valeu por conhecer, tá? obrigado a você valeu, galera, um abraço